BELIGOL, 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 É ELE, O ILUMINADO DO BELIGOL, MAS PODE CHAMALO DE BELIGOL. BELIGOL, BELIGOL, BELIGOL. Nossa amiga, nem te conto Sabe o pé de Tom Vick? Caralho, ele é brabo Os menós são maroleno Taca, taca, tudo dentro Os menós são maroleno Taca, 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 taca Vai ali, manda pra elas Os menós são maroleno Taca, taca, tudo dentro Os menós são maroleno Vai ali, manda pra elas Vai ali, manda pra elas Sem fofoca, sem cuchara Sem carro, sem mimimi Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cuchara Sem carro, sem mimimi Eu só quero te comer Eu não quero te iludir